Para os meus seguidores, quem gosta aí da polícia militar e tal, CPM no Rio de Janeiro é uma parada muito pesada, muito pesada mesmo. Eu não indicaria ninguém, tipo assim, ah, vai CPM do Rio de Janeiro. Fala um caso pesado aí que você sobreviveu e passou, sei lá. Tem tantos. Que não for te fuder, claro. É, que você possa contar. Tá, vou falar um registrado que tá na 76DP, 78DP. Foi quando tentaram me sequestrar, balearam um integrante do veículo que estava comigo, na minha folga. Ele tomou um tiro de nove e eu fiquei encurralado. Eu tava com três carregadores no bolso, na pistola, 380. Troquei tiro muito com os marginais, muito, 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 já acabando a munição. Você tava dentro do carro, tomando tiro da transaporte? Não, meu carro capotou. Caralho. Carro capotou, tomei muito tiro, o C3. Ele deu o PT, tentaram me sequestrar, a gente trocando tiro, porque os marginais me renderam, né? Porque eram três motos, todas as motos com dois integrantes armados, mandaram a gente entrar no morro. Entendeu? A gente entrou no morro, quando eu vi que eu tava chegando perto já do baile funk, barulho muito, muito alto, muito alto. Eu não conhecia aquele morro. Era a Brasília, Niterói. Entramos, entrando, 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 entrando. Na hora que eu vi, meu irmão, cara, os caras vão me revistar, vão ver tudo, vão me matar. Eu tentei dar o pinote, meu irmão, tomei muito tiro, muito tiro, muito tiro. Porra, os malucos do morro atiraram muito na gente. Capotou o carro, eu fui, me abriguei. Meus amigos correram, meus amigos não eram policiais. Aí um tomou um tiro na perna. Esse, que tomou um tiro na perna, foi pedir apoio do 12º Batalhão. Mas até chegar o Gat, meu irmão, demorou. Aí chegou o Gat, com todo apoio. Aí eu consegui balear um vagabundo na cara. Ele foi pro hospital, consegui, meu irmão, naquele estado de nervo, consegui reconhecer. Prendi o vagabundo e tudo foi registrado na 7 e 8. Caralho, que loucura, né? E meu amigo tomou um tiro na perna. Rolê de filme essa porra, né? Na folga, né? Na folga, porque de serviço, vários episódios. O falecido Datluz, né? Que Deus o tenha. Ele tomou dois tiros na perna, no complexo da penha. E eu trocando um tiro com os marginais, porque ele tava perdendo muito sangue. Aí pra socorrer ele, tinha que descer do morro. E meu irmão tava muito ruim, hein? Muito ruim. Tem até um vídeo do... Não é do factual, não, né? Qual o... Aquele do YouTube, que postou... Alguma coisa do Rio, né? Tá ligado aquele vídeo? Tem na internet esse vídeo, Datluz, baleado. Ele veio depois a se matar. A gente trocando tiro com os marginais, o meu fuzil 556... Parou. Abriu, quase abriu. Parou. Colocava o carregado nele. Não ia, não ia. Travou o armamento todo. Caralho. Travou, falta de manutenção e armamento bem antigo. E não dava pra cenar a pane ali na hora. Aí eu peguei a pistola, trocando tiro a pistola, também falhou. Caralho. É. Caralho, como ficou assim? Pô, eu tava abrigado, mas ele tava perdendo sangue. Mas tinha arma dele? Podia usar a arma dele? De quem não? Ele tava baleado. Eu tava num... É porque eu tava abrigado no poste e ele tava um pouco mais em cima. Não dava pra eu ir lá, porque eu queria que ele passasse por esse campo descoberto. Entendi. Não tinha como eu ir lá. Porque se eu fosse lá, eu ia tomar. E quem tava com ele, tava atirando também. A munição já tava acabando. Entendi. Caralho, que loucura isso. Aí, quando chegou o apoio e tal, de outras UPPs, a gente conseguiu tirar ele com vida. Ah, graças a Deus. Mas foi algo bem tenso, porque a pistola falhou, o fuzil falhou. E aí? E aí? E aí, fodeu, né? Os caras podem só andar e se aproximar. Você tem que entender muito de... Aí que entra o Igão. O Igão entende de armamento, meu irmão. Ali é essa... Desmanchar ele inteiro. Pô, meu irmão. Mas no meio do bagulho doido ali, pô? Cara, falar aqui é muito tranquilo. É muito de boa. Pô, bebendo uma paradinha, brincando. Mas, cara, tá tomando tiro, cara. Tem um amigo seu que deu sangue. Sangrando ali pra caralho. Tá ligado? O cara, pô, honesto, trabalhador, pô, pai de família. Uma família. Pô, foi uma parada bem intensa. Eu era bem novo. Por quanto você tinha? Ah, nessa época eu acho que tinha 23. Eu... Tchau, tchau, tchau.